Um adolescente de 17 anos ficou ferido, depois de pular do quarto andar de um prédio em Varginha. Segundo a polícia, ele estava na casa da namorada e teria se jogado da janela porque achou que a sogra estava chegando. A vítima caiu em cima de um telhado e machucou o pé. Vamos ver os detalhes com a repórter Juliana Coleta. Balança. O caso aconteceu aqui neste condomínio em Varginha. De acordo com as informações da polícia, um jovem de 17 anos teria pulado do quarto andar a pedido da namorada. Eles contaram para os policiais que o rapaz de 17 anos estava na casa da namorada, uma adolescente de 14 anos de idade. Quando eles suspeitaram que a mãe da menina tinha chegado em casa. A garota então pediu para que o namorado pulasse a janela. Ele pulou, caiu no telhado da varanda do primeiro andar, o que segundo os bombeiros teria amortecido a queda. Ele teve ferimentos nos pés e nas pernas. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Juliana Coleta, para o Balanço Geral.